Beleza, vai, taca a bomba, vai, 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 matou? É nada. Platin, cê tá bom Platininho? Começando aqui então galera, mais um videozinho de Projetivo, tropa. Lembrando que servidor eu tô começando em duo, tá tropa? E esse servidor a gente vai começar focado do começo ao fim do servidor, galera. Focado aí no raid online, tropa. E também no PVP, né galera? Então a gente vai focar em fazer essa rada de cartão, o que tiver na frente a gente vai derrubar tudo, tropa. Aqui a gente vai ser chamada de furacão, porque onde a gente passa arrebenta tudo. Platin, ah, bando. Deck explode, olha lá a noiva, tropa, ela quer casar com você, né? Casa com ela, Platin, o Alpha não quer, o Alpha já é casado. Platin, a faixa, bem. Sai daqui zumbi, isso aí, argonente bizarro, aí ó o zumbi. Ainda vem defender ainda, olha isso, tropa. Ih, ela já vem com um filho ainda por cima, Platin. Filho no senhores. E aí Platin, quer casar Platin, cai aí ó. Me ajuda, ajuda-me, ajuda-me, help me. Platin. Olha, tem outro cara chegando aqui já, tropa. Rápido, acelera, acelera. Olha, lá vem o Platin nosso, acelera daqui, bem. Perna pra quem tem aí Platin nosso, se você sumir daqui a tropa, tomar rumo ignorado, bem. Opa, meu amigo matou, matou, beleza. Ah, parece que ele morreu também? Morreu. Ah, um matou o outro, não deu pra entender. Calma aí Platin nosso, já vou te ajudar, agora tem que ser rápido galera, porque o Platin ali, ele pode ter aquela opção de nascer perto ainda, né, de onde morreu. Oi, caramba, não dá pra lootear e ajudar o amigo ao mesmo tempo, tropa. Vou pegar esse loot daqui, galera, sair meio correndo, que esse cara pode voltar a qualquer momento, tropa. Ó. Poxa, tá só o bastão, galera, que isso? Meu amigo João Canabrava, perna pra quem tem, bem. Acelera, acelera. Olha lá, tropa, ele tá vindo atrás de mim, tá só o bastão, ó, ele tá invisível. My jazz. Vou sumir na braqueada, tropa, tomar rumo ignorado. Tendo aqui então, galera, com o... Olha o nome do Platino, ó, sapo filhote, meu Deus do céu, ó, sapo paulado na nuca do alvo. Platinho desgraçado, ó, o Platino aqui conseguiu matar o sapo filhote. Boa, aí, ele tava cheio de luz, tropa. Ah, Platinho desgraçado. Tomou na... Naquele lugarzinho também, né? É, Platinho. Perdeu o loot, já sabe, né, Platinho? Bom, então a gente vai focar bastante em farmar a sala de cartão, tropa, no início, tá? É, hoje aí o servidor tá um pouco lagado, um pouco não, bastante lagado aqui, né, tropa. É, o jogo recém atualizou agora, a gente já veio correndo pra entrar no servidor, né, galera? Como eu falei pra vocês, tinha saído lá do leste, saído não, né, galera? O servidor tá lá ainda, a base tá lá, só que eu já tenho um dia, mais ou menos, que eu não entro aí. E não tô com intenção nenhuma de entrar de novo, tropa. Mas eu tô bem animado pra jogar, galera, só que não é leste, né? É animado pra jogar Project Evil. Ó o curioso aqui, ó. É, curioso, conhece minha amiga Tramontina? Plim, plim! Platinho! A Tramontina nunca vem. Já é, Platinho, vai nascer na praia agora, coitado. Volta pro lado, Platinho, porque aqui seu loot é meu, bem. Escravo de Jó, farmava pro Cachandó. Eu sou o Cachandó. Ó, ele tava com o Ember, tropa, agora que eu reparei aqui, ó. Meu Jesus amado. Eu tô meio dormindo ainda, tropa, não é possível. Ó, facão. Ó, mas por que ele não veio com o facão? É, outro, ó. Um facão desse aqui de ferro é duas facãozadas só e já era. No caso, na mão dos outros, né? Porque, quer dizer, na minha mão, né? Duas facãozadas. Se tiver na mão dos outros, é uma facãozada só. Aí, ele vem vindo atrás ainda. Já precisa vir atrás mesmo? Você vai vir atrás do Alfa? Então vem cá, Tramontina! Não é Toma, não é Tramontina! Respeita o Alfa, Platinho. Respeita a minha história, Platinho. Você tem que nascer... Ih, já vem outro ali me atirando. Ó, outro facão, ele mora aqui perto, então. Bom saber que ele mora aqui perto, que daí eu já vou marcar onde que é a base dele. Meter ele e o famoso nele, bem. Ó, outro Platinho correndo aqui. Nossa, que custa que eu... Ah, matou. Boa. Vai, tava com roupa. Deixa eu dar uma facãozada ali, Platinho. Só pra dizer que eu não ajudei... Pra não dizer que eu não ajudei, né, Platinho? Eu tava longe, tropa. Aí tem que dar uma facãozada mesmo depois de morro, né? Só pra dizer que eu ajudei, né, Platinho? Não sei lá, né, tropa? Pra jogar em duo é em duo, não é solo, né, bem? Então tem que sempre ajudar. Ligar a caldo do jogo aqui agora, pra gente conversar pelo jogo mesmo. Tá correndo. Ó, tá correndo lá. Ó, já tirei 10, 10. Opa, Platinho, já tirou dano dele, eu não acertei nenhum ainda, não sei nem onde ele tá. Muito dano, já tirei muito dano. Tá correndo. Vou atrás dele. Pega ele, Platinho, pega ele. Escondeu. Deu uma peneira. Tá atrás da arma, tá atrás da arma. Não, tá correndo, tá correndo. Abre o drop aí que eu vou atrás dele. Atira nele, Platinho. Faz o corpite dele virar uma peneira, bem. Tá construindo, tá construindo. A gente vai destruir essa construção dele agora mesmo, bem. Eu tô com a granada aqui, galera. Se ele não construir em cima ainda, geralmente eles deixam aberto em cima, pra poder trocar PVP, tropa. Aí o que eu vou fazer? Vou meter uma granada nele, bem. Boa, tá aberto em cima. Platinho, eu vou tacar a bomba aí, viu, bem? Cuidado com esse negócio que eu tô na mão aqui, eu vou jogar e ele explode, viu? Platinho. Beleza, vai. Taca a bomba, vai, vai, vai. Na mosca, respeita a minha história, Platinho. Matou? Matei, bem. De nada. Tudo nosso, Platinovski. Platina respeitou a arma, bem. Viva, Platina, boa. Fazendo uma escadinha aqui já. Você tinha aprendido? Galera, não ativei a opção aqui de gravar o áudio interno e o áudio exterior, tá, tropa? Mas tem como gravar os dois áudios, tá? No caso, a minha voz e a voz dele dentro do jogo, tá, tropa? Então, se você quiser vídeo assim, comenta aí no vídeo qual foi o próximo vídeo, já trago assim pra vocês, tá, galera? Com um cal aí, beleza? Mas se você quiser o vídeo narrado, como eu sempre faço pra vocês, é só comentar também. Prefiro o vídeo narrado, bem. Tamo junto, é nóis, Platinovski. Bom, galera, já peguei todo o loot aqui. Agora a gente vai pegar o airdropzinho aqui, galera. Eu vou ficar cuidando desse drop enquanto o Platina vai lá no outro drop, bem. Ah, veio até um lootzinho bom, galera, ó. Veio o Ember, uma 12. Opa, calça de ferro boa, galera. Veio a mira de novo. A mira a gente não aprendeu, a gente tava pegando todas as mudas que a gente tem, tropa. A gente tá pegando na estrada de cartões ou então de alguém que a gente tá matando, tropa. Ai. Opa, cartãozinho verde, boa. Já vou aproveitar e fazer logo. Belezura. Tá, vambora, velho. Acelera, Platinota. Aproveitar e tá no caminho da base, né, tropa. Já fazer logo esse cartãozinho verde também. Já levar o loot pra base. O Platina tá indo lá no outro drop. Eu acho que não vai dar tempo de ele chegar lá, não, galera. Porque já tem um tempo que esse drop caiu. Aí a gente conseguiu pegar um. Teve que ficar esperando lá os 10 minutos. E aí tem que ir no outro drop ainda, tropa. Até chegar lá provavelmente alguém deve ter pegado já, né. Mas dá pra arriscar, né, tropa. Ó, cartãozinho amarelo já. Já vamos fazer daqui a pouco também, galera. Acho que eu vou fazer mais uma ou duas salas verdes ainda pra poder juntar cartão amarelo, tropa. Depois a gente faz só o cartão amarelo. Cartão amarelo não dá pra ir sozinho, tropa. O certo é sempre ir no mínimo em duas pessoas, galera. Porque senão você sempre vai bater de frente com alguém, galera. Sempre. Dá pra fazer sozinho? Dá. Mas só que é um risco muito grande que você vai correr, tropa. E aqui a gente tá jogando em duas, então não tem pra que a gente ficar arriscando assim desse jeito, né, tropa. Como a gente quer jogar focado mesmo, então é bom a gente não fazer nada que dê desânimo, né, Platinovski. Fazer só coisa que anima bastante. Então a gente vai em dois fazer sala de cartão roxa, vermelha, quer dizer, amarela. Olha, eu tenho uma noiva aqui, ó. Olha aí, Vinha. Tá tomando banho aí, velho. Olha o riozinho. Tomando banho no Brejo, coitado. Coitado é de mim, né, hein. Coitado de quem casar com uma noiva dessa. Olha aí, tropa. Merda, não vou casar com você, não. Sai daqui, bem. Esse zumbi aqui é muito chato, ó. Esse meu busco no fogo. O zumbi dragão. Platinovski! É o dragãozinho, bem. E você, Platinovski? Já morreu com esse dragão aí? Eu tava com a vida cheia, galera. Olha a minha vida ali, ó. Só o cara desses dragãozinhos safados aí. Mas fazer o que, né, Platinovski? É a vida, bem. Isso, agora só tem eu e ela, ó. Toma. Ih, acabou o meu facão. Ah, tem outro. Boa. Ih, Jesus amado. Tem que cuidar muito, ó. É muito zumbi, muita noiva. É tudo. Tudo lascado. Opa, já tá morrendo. Alma penada. É só a alma mesmo, coitada. Acho que ela tava morta. Só não sabia ainda, né. Agora acabou de descobrir. Boa. Ah, tem um cartão verde aqui em cima. Vou fazer também, tropa. Aproveitar. Facão já vou jogar fora. Esse facão, galera, picareta, machada, essas coisas, eu sempre guardava pra triturar. Agora você mata esse zumbi, eles vêm em cola também, né, tropa? Eu matava pra triturar, quer dizer, eu pegava pra triturar, pra pegar justamente essas colinhas. Agora você não precisa mais ficar triturando as coisas pra pegar, tropa. Nem fabricar também, né. Agora você consegue achar eles no zumbi, consegue pegar bastante também, né, tropa? Então, você nem ficar perdendo tempo pegando esses machados, essas picareta, essas coisas. Farmar a gente quase não farm, né, tropa? Mas no começo do servidor mesmo que a gente farma, depois não precisa farmar mais. A primeira base que você raid ali, você já consegue bastante loot. Enfim, loot de raid mesmo, você farma só no começo do servidor. Na verdade, no primeiro dia, né, tropa? Depois você não precisa farmar mais, hora nenhuma. Pega tudo na base dos platinoscas, bem. Cartão vermelho também meio que não compensa você fazer, tropa, porque é muito difícil você fazer lá. A chance de você morrer lá, chance de você morrer, não. A chance de você morrer 10 vezes é muito grande. Uma vez é impossível você não morrer, né, tropa? Aí 10 vezes é certeza. E 20 vezes é absoluta, bem. Platin! Engraçado que você vai lá de roupa de estilo M4, fuga, não tem como. Você sempre acaba morrendo. Eu não sei o que tem naquele lugar, bem. Muito bom, na verdade, não sei agora depois da atualização, né, tropa? Porque deu uma... Oh, meu Deus, você é um zumbi safado. Eu odeio você, gente. Tome! Tome na cachola, bem. Ó, já tem outro aqui, mas não é possível. Tome essa. Ah, não, esse aqui não é o zumbi de fogo, não. É a Tramontina mesmo. Tome, 72. É bom é o facão de estilo, tropa. Aquele facão de estilo é só uma na nuca desse zumbi aí, ó. Olha as colinhas, tá vendo? Você mata muitos zumbis, sempre eles têm essas colinhas. Tem aquele álcool também, né? Que era uma coisa bem difícilzinha de você conseguir. Agora tá vindo um zumbi também. Uma coisa bem legal com a cheia, tropa. Bem legal mesmo. O problema ainda tá sendo o couro, né, tropa? O couro ainda tá bem difícil de conseguir. Mas tá bom, galera. Agora tem a loja também, né? Que dá pra você trocar por energia que você consegue do zumbi, que coloca no gabinete. Se você ainda não entendeu, Platinum, como é que funciona direito essa atualização aí, galera, eu aconselho você a assistir o vídeo lá do Mini Kings BR, tá, tropa? O canal dele lá, ele postou um vídeo, acho que ontem ou hoje. Eu assisti agora até, na verdade. Agora há pouco eu assisti de novo o vídeo, tropa. Pra poder entender melhor dessa atualização aí, né? E ele explica bem certinho lá, tá, galera? Então pra você que não entendeu ainda, corre lá e assiste o vídeo bem. Vídeo muito bem explicado, tropa. E aí, já vai assistir o vídeo mesmo. Já aproveita e se inscreve no canal, né, Platinumowski? E deixa aquele like, bem. Esse zumbi aqui, você dá uma facãozada na barriga dele e faz... Parece que tá uma pessoa vomitando ou levou uma bolada na barriga, né, bem? E é isso, o vídeo vai ficando por aqui. Se inscreve no canal. Valeu, fui! E aí, já vai assistir o vídeo.